Ok, ok, afinal, galã da Globo, tem ou não que usar dublê? Kleber Toledo, que viveu Patrick de verão 90, ele faz striptease com dublê, não é ele que faz? É que é vergonha, se tem dublê, usa tapa-sexo. Ou será? Onde Kleber Toledo passa, todo mundo pede doce de leite. Isso por conta de um show pra lá de sexy de seu personagem da Trama da Sete. O ator, que esteve em uma livraria no Rio para prestigiar o lançamento do livro de Valsir Carrasco, falou que já pensa em uma lua de mel com a esposa, Camila Queiroz, assim que os dois entrarem de férias. Você tá aqui prestigiando o Valsir Carrasco aí, né? Eu vi, você tava lendo o livro ali na fila, tá acabando já? É, eu não tinha pego o livro antes, aí eu, antes de pedir o autógrafo, bater um papo com ele, eu queria também entender um pouquinho mais do que ele tava passando aqui no livro, mas muito interessante. Eu acho que o Valsir sempre, eu acho que ele sempre sabe onde tocar nas pessoas, eu acho que ele sabe, ele sabe chegar até as pessoas de uma forma diferente. Não sei, ele tem um portal dele ali. A gente até brinca que ele é meio bruxinho, né? Por isso tudo dá tão certo, né? Mas merecedor também, acho que muito talentoso o que ele faz, muito correto nas escolhas de trabalho, né? Essa novela mesmo dele agora que tá no ar, poxa, um elenco maravilhoso, né? Nossa, quando você pega ali que você vê Rosina, Nini, nossa, você vai colocando a Ari, uma galera, você fala assim, não é possível que esses caras tão juntos, né? E fala um pouquinho, né, de verão no vento, o Patrick era um cara bem tímido, aí teve lá aquele show com doce de leite, a repercussão foi absurda, né? Foi uma bagunça, uma bagunça muito boa, na verdade, porque todo mundo me pede doce de leite, onde eu vou, né? Aqui mesmo, eu acho que eu perdi a conta de quantas pessoas vieram me perguntar se tinha doce de leite, eu falei, não, tô só pegando o autógrafo mesmo. Mas eu acho que foi um momento muito bacana também, né? A novela como um todo, ela tem um ritmo muito bom, então não cansa, né? A gente fica assistindo, a gente fica animado, e quando vai ver, a gente vê a novela inteira com... Sabe aquele sorrisinho no rosto, você fica vendo a novela assim, né? Aí eu acho que é um pouco isso, é uma novela que te faz bem. O doce de leite, depois que chegou na vida do Patrick, eu acho que mudou pra sempre, perdeu timidez, perdeu tudo, e agora é bola pra frente, esquece porque já não tem mais volta, né? Além da novela, Kleber também pode ser visto como o canalha Bruno em Ilha de Ferro, série com muitas cenas de ação. E Ilha de Ferro, né? Tá no ar, tem umas cenas difíceis, como é que foi gravado? Ah, uma coisa que eu faria sempre, assim, eu adoro a ação, adoro uma dramaturgia mais densa, o estilo de fotografia. Eu acho que foi um conjunto de coisas e é muito legal, muito legal, é muito densa, é muito... Sei lá, todos os conflitos são muito bons, então você quer saber o que vai dar, então você fica ali ligado, você fala, meu Deus, vai explodir tudo já já. Então é muito bom, todo mundo que assiste me traz um feedback legal. Você não pede dublê, não, nem pras cenas mais radicais? Dependendo de altura, a gente precisa, né? Até agora em verão 90, né, que ele cai muito da janela, fiz várias cenas caindo da janela, que ele tá no apartamento da Lidiane, aí a Lidiane vai e toca ele pela janela, aquilo lá eles não me deixaram fazer, que também eram três andares pra cair em cima de umas caixas. Mas quando é um andarzinho só, o Zambelli confia em mim bastante, uma coisa assim, tranquila, rolar de um capô de carro, isso daí é tranquilo. Porradaria, isso é legal, a gente se diverte. É, você tá no ar, né, em verão 90, junto com a Camila, e aí ela me falou que depois tem lua de mel. Tá aqui, tá aqui. É engraçado, ela fala que tem lua de mel, só que a gente não viu nada ainda, mas a gente vai saber logo, logo. Mas tem algum lugar que vocês têm vontade de ir? Ah, eu acho que o mundo todo, né, a gente viajou muito pouco. Desde que a gente se conheceu, a gente mais trabalha do que tem tempo pra viajar, curtir mesmo. E a gente tenta sempre estar viajando com a família. Então a gente vai fazer uma viagem meio nossa agora, vamos tentar ir pra todos os lugares que a gente conseguir em um mês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.